Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Fico muito feliz com sua presença aqui comigo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de Itacoaruçu, um lugar de muito lazer aqui perto da cidade de Palmas, capital do Tocantins, ok? E agora eu vou estar mostrando para a cidade de Palmas, né? E ai vindo o tal bando, a gente não se apaga a cidade de Palmas. É um montagem, entende, só a edição aqui agora o Pagama, está aqui fora de Palmas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, que lugar lindo. É muito bom, gente, aqui as cachoeiras de Itacoaruçu. É um lugar maravilhoso, um lugar para a gente estar se refrescando, tomando um banho. Olha, aqui é minha cunhada, a missionária Cleide Mar, com Ana Luísa, sua filha. Ali é um amigo nosso, pastor. E ali é as criançadas e os amigos que estão aqui, aqui se refrescando nessa água, nessa deliciosa cachoeira de Itacoaruçu, pessoal. É um lugar bom da gente vir passar final de semana. Aqui na nossa região é um lugar muito quente, muito quente. Quando dá nesses meses, mês de agosto, setembro até outubro, é muito quente. Então, a gente corre para cá e se refresca aqui, junta os amigos, a família e fica aqui. Então, pessoal, é isso. É um lugar maravilhoso e eu quero mostrar aqui para vocês. Quem está gravando esse vídeo é o Valdo, meu irmão, o pastor Valdo. Ele é quem está fazendo essa gravação aqui para mim, tá, pessoal? E eu estou aqui falando com vocês. Então, é isso. Se você gostou, não esqueça, dê um like, tá? E se não é inscrito, se inscreva também. Um abraço, um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!